Furtaram TVs, aparelhos de TVs de um Cimei, uma creche infantil na região noroeste de Goiânia e o Divino vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Divino, muito boa tarde pra você. Boa tarde, Oloares, boa tarde a todos que estão ligados na Record Goiás. Oloares, o furto ocorreu na noite deste domingo, por volta das nove e meia. O Sidney vai mostrar pra vocês que ali em cima, no portão, no cantinho, o bandido afastou a concertina e aí conseguiu entrar aí no terreno do Cimei. Lá dentro, a suspeita é que ele entrou pelo teto, Oloares. Entrou ali nas salas de coordenação, entrou nas salas de aula e conseguiu ali observar dois televisores, um de 32 polegadas e o outro de 43. Além dos dois televisores, ele também pegou quatro cortinas. O Circuito de Segurança registrou a ação desse criminoso, inclusive na saída ao Oloares. Ele com uma camiseta tentando ali cobrir o rosto pra não ser facilmente identificado e também cobriu os televisores com um pano azul. Ele pula o muro então, pula o portão na verdade e vai embora levando aí esses objetos, esses aparelhos do Cimei aqui do Parque Tremendão. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada de imediato, a polícia militar foi comunicada desse crime e as diligências já estão em andamento pra tentar então capturar esse criminoso, Oloares. Tava conversando com alguns vizinhos aqui de alguns estabelecimentos e eles contando que esse bandido tá meio conhecido aqui na região, viu? Eles desconfiam que a mesma pessoa que tá entrando em outros comércios já teria entrado outra vez aqui no Cimei. Qualquer pessoa que tiver informação então sobre esse sujeito deve entrar em contato com a polícia militar, com a polícia civil pra ajudar na captura dele. Oloares. Dade, ele cortou a concertina pra passar aí para a parte interna do Cimei. Desculpa, Oloares, repete por favor a pergunta. O criminoso, então, ele cortou essa cerca de concertina em cima aí pra entrar no Cimei? Isso, a concertina a gente observa ali no portão que ele afastou a concertina, acredito que até com uma certa facilidade, né, Oloares? E aí ele conseguiu pular o portão. Lá dentro ele teria entrado pelo teto pra ter acesso, então, ao interior das salas de coordenação, das salas de aula e lá dentro ele acabou, então, furtando aí esses dois televisores e quatro cortinas. Um prejuízo grande, né, pras crianças, a gente sabe que esses televisores são usados muitas vezes em ações educativas, em aulas, presibir vídeos, né, infelizmente, então, essa unidade aqui de Cimei do Parque Tremendão ficou sem esses dois televisores, um de 32 e o outro de 43 polegadas, além disso, quatro cortinas que provavelmente também ajudavam aí na sala de aula, né, pra impedir a entrada de sol na sala, enfim, pra ajudar mesmo aí as crianças a assistirem a aula com mais conforto. Oloares. Inclusive aí, vamos colocar mais uma vez aí a imagem, né, de câmeras de segurança, talvez você reconheça esse criminoso e possa aí ligar, né, para o 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, o 190, o telefone da Polícia Militar, ou 153, que é o telefone da Guarda Civil Metropolitana, caso você tenha alguma informação reconhecida. Olha aí, ele veio, aí chegou no meio ali e ele decidiu levantar a camiseta pra tampar o rosto, né, e depois, olha aí, ele já tirou a camiseta, tentando esconder a cara dele, só que já tinha dado pra gente acompanhar ali, né. Levou os dois televisores, teve tempo de embrulhar os televisores, subiu ali na grade, mesmo com a concertina, o cara, mesmo com a concertina ali, apesar de estar afastada, é perigoso, né, ela corta, né, a concertina é como se fosse um monte de lâminas no arame, ela corta e ele conseguiu aí passar esses produtos aí, ele passou a televisão pelo vão ali do portão, né, e pulou a grade para escapar aí desse local aí na região noroeste de Goiânia. Obrigado, Divino, obrigado pelas informações, então caso você tenha informação sobre esse bandido, é só nos avisar ou avisar a polícia também.